E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta no canal com Apex, com o Encarter e o iDracula. E o Tube também. São gringos, me chamaram aqui pra partida e eu vim jogar com eles. E o iDracula também é do... cai lá, o iDracula é do emulador também, então vai ser top. Cadê, cadê? Uai, aqui foi... Ah, iiii... o cara caiu, véi. Opa! O que que é isso? Ah! Aqui na cabeça, ó. Ó. Opa! Ah! Ah, correu, safado. Corre não, vem cá. Ah, ele me esperando, ó. Nossa, o cara era ruim, hein. Bora. Opa! Meu Deus! Opa! 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 Éspere! Opa! Já foi! Opa! Acabou? Acabou. Boa. Nada ali, nada ali. Tamo indo. Opa. Rapaz. Cara. Tem algo aqui? Não. Tô indo. Boa. Boa. Será que tem alguém aqui? Não. Não, também. Marcar aqui essa... Uh, rapaz. Bom, vazei. 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 O cara não vem. Boa. 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 Opa! Opa! Cara... Mano, os caras não vêm. Bom, vamos ver se eu consigo me... Boa, o cara me salvou, velho. Vamos ver aqui se eu consigo... Nossa, fui fumado, joguei mal demais, mas beleza. Ah, encarta, ó o cara. Boa, garoto. Com mais vida. Ah, lá, lá, lá. Não, o cara tá no... Já era. O cara tá falando, tá igual um... Ah! Ah, aqui não, rapaz. Fica pulando igual uma gazela. Fica. Pula. Nem tô vendo aqui, ó. Cara, vou matar esse cara agora. Ah, mataram, boa. Cinquentinha pro mestre. Oh, partidinha estranha, mas deu bom, velho. Fomos... A gente foi kill líder. E ainda ganhou, olha lá. Top. Vamos ver aqui como é que foi a galera do nosso time. Sete iluminações. Nossa, bom demais. É, se há Drácula, eu jogo mais ou menos. Bom demais, galera. Obrigado que a gente assistiu até aqui. É nóis, valeu. Obrigado. Obrigado.